Todo mundo está presente, é bom? Abraços com mais de 100 mil infecções diárias, o governo francês anunciou um novo pacote de medidas para combater a pandemia. A partir de 15 de janeiro, é obrigatório estar vacinado para entrar em restaurantes, bares, museus, teatros, seminários e feiras comerciais, assim como recintos desportivos. O governo cancelou as tradicionais cerimónias de votos de ano novo. Também na Alemanha entram em vigor esta terça-feira medidas mais restritivas, com destaque para a limitação de participantes em reuniões privadas. Grupos de máximos de 10 pessoas vacinadas ou de duas para pessoas não vacinadas. As discotecas encerram e as competições desportivas não têm público. Acho que as medidas fazem sentido e adapto-me a elas. Acho que funcionam bem. Não vejo quaisquer restrições importantes na minha vida privada, por assim dizer. As regras são muito diferentes, seria melhor se fossem uniformes para todos os Estados alemães. A Áustria também está a reforçar medidas restritivas desde esta segunda-feira, com os bares e restaurantes a encerrarem às 22 horas. Isto afetará os eventos de ano novo e será mais um golpe para muitos proprietários de empresas. Fechar uma hora mais cedo significa sempre menos negócio. Está a tornar-se cada vez mais difícil. A Inglaterra não vai impor mais restrições para os festejos de ano novo, o que significa que todas as festas estão autorizadas. O governo enfatiza a responsabilidade dos cidadãos e a necessidade de testar. O problema é que tem havido falta de testes. A decisão contraria às medidas tomadas na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que colocaram limites às reuniões sociais e eventos de massas. Em Portugal, a falta de testes semiou o caos nos aeroportos, com centenas de pessoas impossibilitadas de apanhar os voos onde os testes são obrigatórios.